Como construir uma casa econômica e ecológica? Seja bem-vindo ao meu canal! No vídeo de hoje, vamos aprender juntos como construir uma casa sustentável com materiais reciclados. Isso mesmo, você ouviu direito! Vamos construir um lar que é ecologicamente responsável e amigo do meio ambiente. Então, sem mais delongas, vamos começar! Introdução Como você sabe, a construção de uma casa tradicional é um processo que cria muitos resíduos prejudiciais ao meio ambiente. Desde a extração dos materiais até a construção propriamente dita, o processo é caro e poluente. No entanto, construir uma casa usando materiais reciclados pode ser uma maneira muito melhor de ajudar nosso planeta. Além disso, essas casas tendem a ser mais acessíveis e econômicas do que as casas tradicionais. Então, vamos começar e aprender mais sobre como construir uma casa sustentável. Pré-requisitos Antes de começarmos a construir a casa, é importante ter alguns pré-requisitos para garantir que tudo saia bem. Em primeiro lugar, é fundamental ter um projeto detalhado da casa, que inclui especificações de materiais e um cronodrama claro. A partir daí, é importante ter uma equipe de profissionais qualificados, bem como os materiais necessários para concluir a construção. E lembre-se, para ajudar o meio ambiente, é importante priorizar materiais sustentáveis e reciclados. Fundação Agora que já temos tudo o que precisamos, é hora de começar a construir. O primeiro passo crucial é construir uma fundação sólida. Para isso, podemos usar pedras recicladas ou blocos de concreto quebrados. É importante que a fundação suporte o peso geral da casa e, por isso, deve ser construída com cuidado e atenção aos detalhes. Paredes Para as paredes, podemos utilizar garrafas PET cheias de terra compactada ou latas de alumínio preenchidas com concreto. Além disso, é possível utilizar paletes de madeira reciclados como suporte. Esses materiais são facilmente encontrados em ferros velhos, depósitos de construção abandonados ou mesmo em lixões. Com a ajuda de uma equipe qualificada, é fácil construir paredes resistentes e bonitas. Telhado Para o telhado, podemos usar folhas de zinco reciclado ou placas de compensado. Novamente, é fundamental ter um projeto bem elaborado para garantir que o telhado seja construído com segurança e para durar. O telhado é uma das partes mais importantes da construção, pois protege a casa contra as intempéries. Há acabamentos Por fim, não podemos esquecer dos acabamentos. Para encerrar a construção de uma casa sustentável, os detalhes fazem a diferença. Para o acabamento de paredes e tetos, podemos usar argamassa feita com barro ou palha para dar um toque rústico à casa. É aí que brilhamos na criatividade. Espero que você tenha gostado de aprender como construir uma casa sustentável com materiais reciclados. É importante lembrar que esta é apenas uma das muitas maneiras de construir uma casa ecológica e há ainda muitas outras opções para explorar. Então, inscreva-se no meu canal e fique ligado para mais vídeos empolgantes como esse. E aí E aí